Começa agora o Projeto Startup, seja muito bem-vindo! Esse é o programa ideal para você que deseja empreender ou aprimorar o seu projeto de negócio. O universo das startups cresce no Brasil a cada dia e é claro que não poderíamos deixar de abordar essa categoria de negócio. Hoje nós vamos conhecer uma empresa chamada Bebida na Porta. Ela é a maior startup dark store de bebidas geladas e entregas rápidas do Brasil. E é sobre ela que nós conversaremos com Paulo Pupim, coordenador do núcleo de startups do Sebrae Nacional. A Bebida na Porta tem como objetivo entregar bebidas geladas em minutos para o consumidor. Essa empresa já conseguiu registrar 100 mil pedidos ao mês. Vamos ver como ela realmente funciona? Confira! O Bebida na Porta começou em 2018, foi quando a gente rodou o primeiro piloto e a ideia surgiu principalmente de uma necessidade minha pessoal, que eu tenho dois filhos e depois da gestação de ambos, eu era a maior fã de pedir conveniência. Bebida não me programava, não tinha tempo, eles têm um ano de diferença. Então era o caos, a rotina e foi aí que eu comecei a só, na época, que foi em 2016 e 2017, a viver de conveniência. E o legal é que não eram cardápios completos, os preços eram super altos e mesmo assim, pela praticidade, pela conveniência, eu era dessa forma que eu acabava abastecendo minha casa, enfim, todos os tipos de bebida. E daí nisso eu parei de trabalhar durante a gestação dos dois e quando eu resolvi voltar para o trabalho e eu já não considerava voltar para o mercado corporativo, porque tanto a minha irmã, meu ex-marido e meu pai, eu vim de, cresci numa família de empresários e de inovação, então para mim era muito comum lidar com isso e quando eu decidi voltar a trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, eu já sabia que eu queria empreender e abrir uma startup. E juntando com essa falta de, que na época a gente não tinha ninguém, entregando a preço justo e cardápio completo, foi onde surgiu a ideia do Bebida na Porta, onde o piloto rodou em 2018 e a gente abriu oficialmente em 2019 a operação. Jessica Gordon, empreendedora, 39 anos. O objetivo da startup é facilitar a vida de todas as famílias de uma forma geral, então hoje o mercado de bebidas ele é gigante, é de mais de 115 bilhões no Brasil e eu acho que com a pandemia isso acelerou muito, porque o brasileiro de uma forma geral teve que se adaptar e aprender a consumir em aplicativos de e-commerce, plataformas e então a ideia sempre foi ter preço baixo, ter preço justo, entregar a bebida gelada em minutos, que é como o brasileiro está acostumado e ter um cardápio completo de forma que a pessoa não precisa mais perder tempo em supermercado, carregar peso, trânsito e separar um tempo para fazer isso e por isso que surgiu o Bebida na Porta. Dark Store nada mais é que uma loja fechada, assim como tem Dark Kitchen, que são cozinhas com porta fechada, a gente é Dark Store. E por que da Dark Store? Na época quando eu estava desenhando o modelo de negócio e qual que ia ser a essência e como que principalmente o negócio ia parar em pé, para mim ficou muito claro que a gente ia ganhar no giro e que ter loja aberta não seria uma opção de break e vá rápido e de não precisar de investidor ou de uma captação inicial muito alta, porque uma vez que você opta por uma Dark Store, você não precisa investir em ter uma loja aberta com fachada, funcionários, atendimento, prateleiras, enfim, um custo que numa Dark Store você 100% abre mão. E a ideia sempre foi então ganhar no giro, no volume e de forma a deixar o sistema super eficiente. Hoje a gente é responsável de ponta a ponta na cadeia, desde comprar na indústria, armazenar, gelar, fazer o picking, a entrega, dar para o motoboy chegar no consumidor final. Isso tudo para garantir a experiência. Então sempre foi Dark Store e eu acho que é muito difícil você ser os dois modelos. Hoje você pega, vou dar um exemplo, o Pão de Açúcar, que começou a fazer entrega rápida pela James. Quando você chega num volume de 200, 300, 500 mil pedidos no dia, é inviável um motoboy, um entregador entrar no supermercado, fazer o picking só isso, vai demorar sei lá quantos minutos, passar pelo caixa e tudo isso e vai atrapalhar quem é cliente lá na loja. Então a minha ideia sempre foi fazer tudo de forma simples, automatizada e em minutos tudo isso acontecer. Hoje a gente chega na casa do consumidor final em 15, 20 minutos, por exemplo. Hoje a gente oferece entrega de bebidas com portfólio completo, então alcoólicos e não alcoólicos. Se a gente considerar o mercado como ele é dividido, o que a gente consome em bebidas não alcoólicas é inclusive maior do que as alcoólicas. Então a gente hoje tem um cardápio para atender 100%, desde água, suco, refri até vinho, destilado, cerveja, que ainda acaba sendo o nosso maior volume. E a gente opera 24 horas, a gente está no Brasil, São Paulo, Rio, Curitiba, Minas Gerais. E a ideia é a gente continuar em expansão, abrir lojas em áreas quentes. Quando a gente hoje abre uma dark store, a gente atinge break-even em 3, 4 meses. Então a ideia é a gente fazer a expansão e continuar crescendo, que é o que a gente vem fazendo já nos últimos anos. O Bebida na Porta hoje tem parceria de diversas frentes, formatos e tão relevante quanto a própria marca. Então quando começou, já a gente iniciou uma parceria muito forte com o iFood. Então o iFood hoje é um parceiro super importante. Uma vez que a gente pluga uma loja, eles já ajudam a gente a identificar o local e onde tem demanda reprimida ou um fluxo alto de delivery de bebidas. Então a gente tem relevância lá, a gente traça metas e objetivos a várias mãos junto com o iFood. A gente opera também como o Zé Delivery, hoje 24 horas e pegando os pedidos, a pessoa faz o pedido na plataforma do Zé e a gente faz toda a operação ponta a ponta. E a gente também opera a indústria de uma forma geral. Então, Evino, Labaschi, Heineken, que eu acho que é uma necessidade que acabou surgindo e são parcerias muito relevantes para a gente, inclusive para rentabilizar o negócio. Onde a gente chegou num momento que o e-commerce e os pedidos online cresceram muito nos últimos anos e eu acho que boa estratégia desse ano é a indústria começar a aparecer para um consumidor final e mostrar que ela também consegue estar lá na porta dele. Independente de ainda não ter um giro alto, porque são cardápios voltados só para marca, diferente do Bebida na Porta, que a gente consegue fazer o carrinho completo, independente da indústria. Mas a gente está num momento onde a indústria e a marca querem começar a ter essa proximidade com o consumidor final e a entrega rápida é o primeiro passo para tudo isso acontecer. Hoje a gente tem 30 dark stores espalhadas pelo Brasil, todas operando 24 horas e a gente pluga mais ou menos em 10 plataformas de e-commerce diferentes para pelo menos 10 marcas diferentes, além da própria marca do grupo, as próprias marcas do grupo, que são algumas. Em cada plataforma e em cada contrato a gente discute e são formatos diferentes, mas independente se o entregador é responsabilidade nossa ou não, quando não, a gente não tem entregador próprio. Então o que a gente faz é a integração via API com alguns estratégicos escolhidos, de forma que quando entra um pedido a gente não tem que fazer nada. Já aloca o motoboy, ele já chega na loja como se fosse um contrato full mesmo, onde a gente não precisar se responsabilizar, mas a gente se responsabiliza. Mas como a gente tem um volume muito alto, a gente faz 100 mil pedidos por mês, seria impossível a gente pedir entregador a entregador, não seria eficiente, não seria escalável também. É tudo feito via API, automação e integração hoje. Entregar o mais rápido possível é justamente no que a gente se tornou muito bom. Então eu faço isso há 4, 5 anos, junto com Saideira, que foi uma fusão que a gente fez há um ano, um ano e meio, que é o Daniel, que ele já tinha 10, 11 anos também de experiência. Então juntando agora os dois grupos, a gente com certeza é o maior do Brasil e ambos dark stores só fazendo delivery, só entrega em minutos e só bebida gelada. Então para a gente não trabalhar nesse formato é o que poderia ser um desconforto para a gente, que eu acho que a gente vai chegar lá. Daqui a dois anos a pessoa vai querer começar a fazer compra planejada e não receber, por exemplo, todas as cervejas geladas, porque não necessariamente ela vai querer pôr na geladeira. Mas hoje é o que a gente faz de melhor. Com os processos que a gente criou, se tornou muito simples fazer isso, porque a gente opera 10 marcas e 10 plataformas, mas tudo em uma tela, por exemplo. Hoje, além da gente conseguir medir a demanda e a gente tem inúmeros estudos, tanto próprio como disponibilizados pelos marketplaces parceiros, a gente tem cidades que são cidades grandes. São Paulo, a gente cobriu São Paulo inteiro, mais ABC, Osasco e Alphaville de 3 em 3 quilômetros praticamente. Então são regiões quentes e que não tem risco. Assim como o Rio de Janeiro, que é o que a gente está fazendo agora. Eu acho que pode ser que chegue num momento, mas eu não vejo isso a curto, médio prazo, onde pode ser ou não a estratégia do negócio estar também no interior ou em regiões não tão quentes em relação ao mercado e ao delivery. Eu acho que o primeiro passo, quando eu decidi, quero empreender, quero abrir uma startup e é o Bebida na Porta, eu já tinha muito claro quais seriam os pilares para tudo isso acontecer e como eu imaginava o modelo de negócio, foi fazer um estudo contábil, porque hoje a gente sabe que empreender no Brasil tem inúmeros imprevistos que inevitavelmente vão acontecer, mas que você deve antes mesmo, por mais que pareça que tem espaço, que é um mercado interessante, que é um mercado que tem espaço e que não tem concorrentes ou players ainda consolidados, que caberia espaço, é de você também fazer um estudo financeiro para ver como que você para isso em pé e quais são as perspectivas, conforme o negócio for crescendo, para ver se realmente é interessante, se é algo que vale a pena você investir na sua carreira, na sua vida e botar energia nisso. Hoje a gente tem 200 colaboradores, boa parte disso espalhado nas 30 operações da Artstores que a gente tem, lembrando que a gente opera 24 horas e tem o corporativo também, que é aqui no escritório, que são mais ou menos 20, 25 pessoas. Não, e os entregadores, como não são nossos, não estão dentro dessa conta. A gente já foi premiado algumas vezes, eu acho que os principais que eu lembro agora assim de cabeça, a gente, o ano passado, a Exame lançou um ranking das empresas que mais crescem, onde a gente foi uma das selecionadas e no ranking, e esse ano, com certeza, a gente vai estar ainda melhor, porque a gente teve um crescimento bem expressivo de um ano para o outro. A gente foi selecionado pela Endeavor, que foi outro programa que foi super importante, interessante em termos de exposição, investidores, estratégicos e contatos. A Endeavor é um grupo super bacana e acho que esses dois foram os que marcaram. Quando a gente fala de startup, as dificuldades acontecem meio que toda hora em tempo real. Eu acho que para empreender, o importante é você ter resiliência, não desistir, você ter um propósito muito forte e não ter sempre o mesmo problema. Então, eles aparecem, só que eles não podem continuar. Então, vão aparecer e você tem que ser pontual e certa e rápida para tirar da frente e resolver, porque outros ainda virão. Mas um específico, assim, de quando eu abri, que foi bem interessante e na época, assim, eu até pensei se continuo ou não continuo, foi quando eu abri, em 2018, a operação, que eu mesma entrei, programei, coloquei o site no ar, impulsionei no Google. Eu acho que eu vendi 100 mil reais em 20 dias e na hora de receber, eu recebi zero. Daí foi a minha primeira realidade com o chargeback, cliente falso e cartão clonado, que é uma realidade que a gente vive e viveu no mercado de bebidas, especialmente. E é engraçado, né? Porque isso poderia quebrar uma família. Esse valor eu cheguei a entrar com advogados e eu recebi por ele, mas eu recebi o ano passado. Então, demorou anos e na época o meu receio foi mais de, tá, dessa forma não tem entrada, qual seria então o formato? Porque daí foi todo um, não um retrabalho, mas uma outra estratégia de entrar no mesmo mercado, mas chegando, enfim, em clientes verdadeiros e onde eu queria. E eu acho que agora o desafio, e eu acho que isso é uma coisa legal de empreender, eu acho que quando você empreende, por mais que você tenha a ideia, você saiba seu propósito e onde você quer chegar, você tem que, ao mesmo tempo, estar aberto para entender o que está acontecendo no mercado e tirar disso as melhores oportunidades. Então, hoje, a gente acabou sendo, ano passado, muito procurado pela indústria e foi uma vertente do negócio que a gente abriu, que foi começar a operar como indústria e assim, tendo a tecnologia, obviamente. Mas então, eu acho que é ajudar tantos grupos aí que querem chegar em minutos no consumidor final e que hoje é o que a gente faz de melhor. O plano para o futuro, para o nosso futuro, é de startup, é não parar de dobrar, de triplicar e achar as melhores oportunidades para fazer com que tudo isso aconteça, gerando também rentabilidade. Que negócio inovador esse da Jéssica, né, gente? Pois é, podemos dizer aí que plataformas que automatizam qualquer tipo de serviço são altamente propensas ao sucesso. A bebida na porta é um exemplo disso. Após o intervalo, teremos aquele bate-papo com o especialista Paulo Pupim, coordenador do núcleo de startups do Sebrae Nacional. Então, sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o projeto Startup. No bloco anterior, nós conhecemos a startup Bebida na Porta, uma empresa especializada em comércio e entregas rápidas de bebidas geladas ao consumidor. A capacidade da empresa em entregar mais de 200 opções de bebidas alcoólicas e não alcoólicas com preço justo em uma operação 24 horas é, de fato, um grande diferencial. Já estamos aqui com o Paulo Pupim, coordenador do núcleo de startups do Sebrae. Paulo, seja muito bem-vindo ao projeto Startup aqui no canal Empreender. Obrigado pelo convite mais uma vez e mais uma vez o caso muito surpreendente, né? Ver o sucesso de uma startup passando por tudo que ela passou e a gente poder estar junto é recompensador. E, assim, não me canso de me surpreender com os casos. E, com certeza, né, Paulo, um exemplo de sucesso, né, o Bebida na Porta, porque ela passou por várias adversidades e ela bem destacou isso, né? Eu aposto que ela não falou nem 10% de tudo que ela passou, mas você vê ela comentando da questão do fluxo de caixa dela, que já nos primeiros meses de venda foi totalmente quebrado por uma coisa que ela não imaginava, cartão clonado, então você imagina. E a gente, uma vez eu ouvi numa palestra que eu achei algo muito bom, assim, faturamento é vaidade, realidade é fluxo de caixa. Então você imagina, a realidade dela, ela realmente teve o chão tirado nos primeiros meses de venda. Então recuperar isso daí exige muita resiliência, muita coragem e muita esperteza também, no bom sentido, óbvio, né, de entender o negócio e conseguir se superar. Qual a diferença de uma distribuidora física, que é a que tradicionalmente a maioria dos brasileiros conhece, para uma dark store, que é o modelo de negócio que a nossa personagem apostou e investiu? Isso, ela não tem venda física. Então já começa daí, muito investimento que ela teria que ter na venda física, ter um caixa, alguém para estar ali recebendo o cliente, layout de loja, uma fachada, esse investimento já cai. Então ela preza muito por eficiência. Outra coisa que eu acho incrível desse modelo, ela aproxima muito o momento de consumo com o momento da compra. O que eu quero dizer com isso? Você vai num supermercado normal, você fala, ah, eu vou ter um churrasco amanhã, imagino que eu vá consumir tal bebida, tal bebida e tal bebida. Então você se planeja, você pode estar totalmente errado. Ali, no caso dela, entregando super rápido, é a vontade ali na hora. Você não tem um planejamento, olha, estou olhando aqui, preciso de X cervejas, X refrigerantes. Você pede na hora, você aproxima muito da hora do consumo. Isso é incrível, você consegue informações do seu cliente muito mais acuradas. Paulo, a gente sabe que a maioria das startups no país, elas são praticamente 100% digitais. Qual a importância desse modelo de negócios, até o caso do bebida na porta, serem de fato totalmente ligados à inovação e à tecnologia. Isso, tem uma filosofia na startup que eu acho que o modelo digital ajuda muito, que é, vamos errar rápido para consertar rápido. Quando você abre um negócio, é certeza que tudo que você planejou não vai sair conforme o planejamento. Então você vai errar bastante. O modelo digital permite você consertar muito rápido. Então, imagina, se ela tenha montado uma loja com fachada, com ponto de venda, a um custo fixo já muito alto. E vamos supor que ela tenha errado o tipo de consumo daquela localização. Se é uma dark store, ela consegue alterar isso, a propaganda dela no aplicativo, a promoção que ela colocou. Tudo isso é infinitamente mais rápido de você mudar. Porque, imagina, no supermercado, quando eles mandavam aqueles encarts para casa. Então eles mandam imprimir, tem distribuição casa a casa, é tudo muito físico. Se você errou ali o seu mix de produto, a promoção não era bem aquela, já imprimiu, já está distribuído, só semana que vem. Se você, é como se, fazendo aqui um paralelo, é como se um filme no cinema e o teatro. No cinema você filma, produz e solta. De repente você achava que todo mundo ia rir naquele momento e ninguém riu. No teatro, você já está ali sabendo o que funciona e o que não funciona. Você consegue consertar ao vivo. Então, mais ou menos, é isso que o modelo digital permite. Você vai errar rápido e ele te permite você consertar muito rápido. A gente percebeu, né, na história dela, que o negócio dela, de fato, cresceu bem na pandemia. Houve um boom, uma demanda muito alta, principalmente no período da Covid-19. E a gente sabe, né, Paulo, que existem outros modelos parecidos, semelhantes ao da nossa personagem aqui no Brasil. Sim, ela teve uma externalidade positiva. Às vezes, uma externalidade negativa, como foi a pandemia para grande parte dos negócios. Mas para ela foi bom, porque o hábito de comprar pelo celular, pela internet, vem crescendo. Com a pandemia isso foi acelerado e muito. E ela também teve uma percepção de entregar rápido. Tem uma pesquisa, que foi inclusive publicada pelo Sebrae, de que quase 50% dos entrevistados pagariam a mais para ter o produto mais rápido. Então, ela conseguiu aproveitar essa externalidade positiva, juntou com uma sacada dela de entregar muito rápido e, de fato, vem dando sucesso. Porque a grande sacada é essa. Ela tira a responsabilidade de você fazer um planejamento para... Você tira uma preocupação do cliente. Imagina, você vai dar uma festa na sua casa. Tudo que você não quer é preocupação. Tudo que você não quer é ter, sabe, uma pulga atrás da orelha. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? É uma coisa que ela tira do cliente dela. Se você comprou a menos, você pede na hora e chega. Gelada. Você não tem que pedir gelo, você não tem que pedir isopor. Então, eu acho que ela agrega não só com a rapidez, mas tirando essa pulga atrás da orelha, que quem vai dar uma festa não quer ter de jeito nenhum. Então, é uma paz. Você tem um ganho psicológico muito grande aí também para o seu cliente. Você agrega um valor gigante. Ouvindo um pouquinho da história dela, né, Paulo? A gente percebe que ela já está presente, né? O Bebida na Porta já está presente em várias regiões do país. Já são mais de praticamente 30 pontos, né, em todo o Brasil. Mas que ela tem um objetivo, que é justamente focar nas regiões de cidades mais quentes. E aí eu entro com as duas regiões do país, né? A Norte e a Nordeste, né? Que também, com certeza, é um modelo de negócio que vai se adaptar super bem nessas regiões do país, né? Eu tenho quase certeza que sim. Claro que tem que testar e ver. Mas, e o que é incrível do negócio dela, é que ela consegue muito dado. O meio digital, a compra digital, ela deixa rastro. Então, você imagina. Ela pode... Aquele bairro, ela consegue um mix de produtos dela, entender o fluxo de consumo muito rápido. Então, isso expandindo para as outras regiões, por mais que ela faça uma aposta inicial errada, numa região que ela não foi, ela vai conseguir entender o consumo rápido, alterar o mix dela e aí ter êxito nessa expansão dela e tomara que tenha bastante êxito. Aliás, estou esperando aqui em Brasília também. Você acredita que esse modelo de negócio, uma startup, por exemplo, ela é mais fácil de ser gerida do que uma própria empresa física, como uma distribuidora, que é o caso aqui do que a gente está tratando, que é o setor de bebidas? Particularmente, eu acho que sim. Porque quando você tem uma gestão baseada em dados e essas suas compras vindo, você tem ali o georreferenciamento do seu cliente, você tem o endereço, você sabe o que ele pediu. Então, quando você tem esse tipo de dado na mão e está preparado, tem seus desafios também, né? Você tem que saber entender e interpretar esses dados. É um desafio diferente, mas eu acho que com essa nova geração chegando mais digital, mais orientada a dados, eu acho que tem suas facilidades, sim, e tende a gerar um sucesso, a ter mais chance de sucesso para o pequeno negócio que está começando. Perfeito, Paulo, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação conosco no canal Empreender, hoje no programa Startup, para esse bate-papo bacana, super descontraído para falar de mais uma startup que tem se destacado aqui no Brasil. Eu que agradeço, pode convidar sempre. É muito legal ver casos como esse, casos pelo país inteiro, e ver um pouquinho de Sebrae, cada um deles, e ver como é que a gente ajuda a economia, e principalmente o empreendedor que está atrás do balcão ali, responsável por uma família, responsável por tantas outras pessoas, empregos, e vendo eles tendo sucesso. Realmente é muito gratificante. É verdade. O Paulo agora que assumiu mais um desafio lá no Sebrae, né? Justo. Agora como coordenador de startups e ecossistema de inovação. Então, focado no país para que a gente tenha mais startups, com mais qualidade e ecossistemas cada vez mais maduros para absorver esses empreendedores inovadores com ideias tão boas. É isso aí. Boa sorte nesse novo desafio, Paulo. Obrigado, Bruno. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e lembre-se sempre, tecnologia e inovação você confere aqui no Projeto Startup. Te vejo numa próxima oportunidade e fique ligado no canal Empreender, afinal você já sabe, assistir sempre é um bom negócio. Até o próximo programa. Tchau, tchau.